I left things unsaid and you cannot forget how my mistakes aren't us, but do they really don't us? Your tongue can be sharp, cut me close to the heart, but we can master the art, and the thing is that these scars are scary but they are... Salve galerinha, começando mais um vídeo do canal Bota e Mochila, eu sou Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo ao canal, sou você de novo por aqui, não deixe de se inscrever, deixar o seu like para ajudar a gente e não perder nenhum de nossos vídeos. Pessoal, acabei de fazer o meu check-in na pousada São José, será minha próxima hospedagem nos dias que eu estiver aqui na Chapada Diamantina, a hospedagem São José fica aqui em Lençóis, vou deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo. Pessoal, nota 10, o Laeros que me atendeu aí, valeu meu brother, obrigado mesmo. Galera, meu quarto é bem harmonioso, tem uma cama de casal e uma cama de solteiro, bem grande, tem uma mesinha que é muito importante isso, para mim continuar editando meus vídeos, salvar aí todo o material que eu vou gravando. Tem um frigobar, bem bacana, janelinha lá no fundo, um ar-condicionado lá em cima como vocês podem ver, porque aqui é muito quente e um banheiro, isso aí está excelente, nota 10. Tem quartos maiores aí para quem quer, tem quartos também menor para quem deseja. E é isso aí galera, daqui vou mostrar para vocês aí a parte da piscina, que também tem uma piscina, caso a gente chegue do rolê aí, né, um pouco cansado, dá para dar uma relaxada na piscina, ou quem quer curtir o finalzinho de tarde, eu super recomendo. Pousada São José, tamo junto! É isso aí galera, chegamos na Fazenda Pratinha, né, acabamos de pagar a nossa entrada, o valor é de R$60,00 por pessoa, né, E esse valor que a gente paga, ele te dá direito a visitar a Gruta Azul e a Gruta Pratinha e o banho no rio, tá? Outras atividades aqui são pagas, mas durante o vídeo eu vou mostrando e eu vou contando um pouco mais. Mas logo de cara, é esse valor que a gente paga, achei muito bacana, uma estrutura excelente, e são muitas coisas para eu mostrar para vocês hoje, né, mas vamos começar aqui o nosso passeio dentro da Fazenda Pratinha, Primeiramente pela Gruta da Pratinha, acabamos de chegar, então tá um pouco vazio, né, vamos ter a oportunidade de fazer umas fotos bacanas e de mostrar o melhor aí para você que está nos assistindo. Bora! É isso aí galera, chegamos aqui na Gruta da Pratinha, essa é a nossa primeira parada aqui dentro da Fazenda Pratinha, né, a gente pode acessar essa área aqui quantas vezes quiser, a cor da água realmente impressiona, né, é cristalina, um azul bem clarinho, muito bonito, a gente vai mostrar um pouquinho desse lugar aqui para vocês. A cor da água impressiona muito, né, Agora eu vou para a parte do banho, que é onde a gente pode nadar, né, porque ali no rio tem várias limitações com boia, né, a parte que separa da gruta, que é o pessoal que faz a flutuação, como eu comentei, a parte da tirolesa, mostrei para você aí, né, custa 20 reais a descida na tirolesa, e eles têm também a parte de stand-up e pedalinho, também é pago, não sei dizer essa parte de valores, né, E agora eu vou para a parte do banho, e próximo aqui da parte do banho tem também um restaurantezinho, né, um quiosquezinho, onde a gente consegue ter algumas porções, algumas bebidas, né, e depois eu vou mostrar os restaurantes que eles têm aqui também. Mas antes, vamos para a parte do banho, dar uma refrescada porque está calor demais aqui. Sensacional essa água aí, galera. Muito, muito boa, né, e é totalmente transparente, a gente consegue realmente ver os peixes debaixo d'água. Uma dica, quem vier para a Fazenda Pratinha, traga um snorkel, né, um óculos, para poder realmente contemplar aí os peixes, né, a gente consegue ter uma visão bem bacana, mas com óculos vai ficar muito mais show. Então fica uma dica valiosa aí, para você que quer conhecer esse oásis do sertão, galera, muito bacana, e agora eu vou ali mostrar para vocês uma parte do restaurante, né, tem banheiros, tem restaurante, muito bacana, e vou lá conhecer a então famosa Gruta Azul. É isso aí, galera. Aqui na Fazenda Pratinha, além do lugar assim muito harmonioso, tem uma estrutura muito bacana, é tudo muito bem sinalizado. E aqui dentro tem três restaurantes, o lugar é muito bacana, galera, tem comida por quilo, comida à la carte, né, fiquem à vontade. Tem também a opção aqui, que é o pastel e a coxinha de jaca. É muito boa, eu já comi, recomendo, mas infelizmente o Kioskizinho que vende está fechado, não vou conseguir mostrar para vocês, mas fica aí uma dica. Peguei uma água aqui, estou com o tempo curto, porque a gente quer mostrar mais outras atrações para você, mas antes disso a gente vai passar na Gruta Azul. Bora! Não demos muita sorte, galera, infelizmente não estava aquele raio de sol, né, dentro da caverna, que deixa ela com aquela tonalidade azul incrível. Como a gente vê fotos na internet, a Gruta Azul fica muito linda, mas a gente conseguiu contemplar um azul bem clarinho na água, porque tem os meses certo da gente ver esse raio de sol. Mas é mais uma dica do que fazer aqui dentro, está fazendo a pratinha, já está tudo incluso no valor que a gente paga de entrada, né, só as atrações que eu comentei que são a parte, as fotos, a tirolesa, né, e o almoço também. Mas é bem bacana, galera, mais uma dica para vocês aí, e agora a gente vai explorar o Morro do Pai Nácio, vamos se dirigir para lá para mostrar para vocês aí também esse pico. Bora! Passa só o topo do Morro do Pai Nácio, é cobrado um valor de R$12,00, né, lá na recepção, nós que administra aqui a prefeitura, né, então a gente paga essa taxinha aí de R$12,00, e a trilha tem 600 metros, uma duração de uns 15 minutinhos. Correr para a gente mostrar para vocês aí, como é a vista lá de cima. É isso aí, galera, cheguei no topo do Morro do Pai Nácio, estamos aqui no topo, estou aqui do lado dessa piscina do coração, que é uma referência que a galera tira muita foto, né, mostrando o vale. Morro do Pai Nácio, Morro do Pai Nácio, Morro do Pai Nácio, Tchau E é isso aí galera, temos uma sequência grande de vídeos aqui da Chapada Diamantina Se você não viu os outros, dá uma pesquisadinha aqui no canal São vários vídeos com dicas de alimentação, de hospedagem, de roteiros, valores das atrações, contatos de guia Então você vai ter bastante informação aí, pra poder tirar o máximo de aproveito aqui da Chapada Diamantina Se conhece esses lugares, deixa nos comentários aqui se já conhece ou se tem interesse em conhecer e o que achou E também não deixa de se inscrever e dar o seu like aí, isso aí é muito importante pra gente E você vai poder acompanhar todos os vídeos que a gente for postando aí no canal É isso aí galera, um forte abraço, aguardo você no próximo vídeo, tamo junto